Então fecha o violão rapidão, vai conversando aí, não conversando não. Saí de rosa alegre, deixou tudo pra trás, família vem do emprego, lá atrás de alguns reais. De mim pela primeira vez, descendo no mozão, carregando as suas malas cheias de ilusão, me apaixonei por você, enquanto eu fui viver. Não era mesmo a moça que um dia me encantou, as roupas me cortaram, o saldo aumentou. De onde vem o seu sustento, como se não tem? Trabalhar com o emprego, não pagar pra bem, eu quero acreditar, mas sei lá. Meus amigos dizem que eu devo acordar, que é pra prestar mais atenção na sua conduta. Eu não digo pro que os outros possam pensar, mas pelo menos me diga se você é. Até carro do ano, você ganhou de alguém, tá sempre tão cansada, o que é que você tem? Pra que o outro celular, que toca sem parar, atende com a voz pouca, sempre a pergunta. Aqui a voz, então é o que você quer. Agora essa história de você viajar, se mandou pra Espanha, foi pra trabalhar. Volta que eu tô te esperando pra me tirar sua mão. Saiba que o amor não escolhe profissão, eu quero acreditar, mas sei lá. Meus amigos dizem que eu devo acordar, que é pra prestar mais atenção na sua conduta. Eu não digo pro que os outros possam pensar, mas pelo menos me diga se você virou. Eu não digo pro que os outros possam pensar, mas pelo menos me diga se eu devo acordar, que é pra prestar mais atenção na sua conduta. Eu não digo pro que os outros possam pensar, mas pelo menos me diga se você é. É a quem meus amigos dizem que eu devo acordar, que é pra prestar mais atenção na sua conduta. Eu não digo se não vou ser eu a pagar, eu posso até me gabar, vou namorar uma foda, garota. Uma puta garota, uma puta garota. Vai pé pra Letícia, eu vou tirar você desse lugar. Eu vou tirar você desse lugar. Muito boa noite ao vivo, Milson do Mar. Muito boa, muito boa, muito boa estar aqui. É, muito bom. Tá aqui, muito bom. Tá aqui em São Paulo, obrigado. São Paulo. É a primeira vez que eu vim, é a primeira vez que eu venho a esse bar hoje. Tá bom. Eu tô em casa. Ó, primeiramente, esse show especial de Natal, ele é especial porque é a primeira vez que a gente faz um show acústico aqui em São Paulo. E, segundamente, porque vocês sabem que ele terá, ele tem uma conotação muito especial pra gente. E é também o nosso último show do ano. A gente quer muito se divertir. Não, mano, que vem. Tá aí, papai. Calma, mano. Se você ver, é isso. E a gente queria ter preparado algo mais bonito pra vocês. Mais de Natal mesmo, assim. Vou contar. Mas aí a gente não preparou, não. Não duvido. Eu poderia cantar uma música de Natal, bonita. Então, é Natal. Eu queria chamar a nossa primeira convidada especial da noite. Simone! Nossa, cara, ia ser bom, né, velho? Ia ser bom pra caralho, mano. Ia ser louco, né? Imagina, entra a Simone. A gente perde uma oportunidade, mano. Papai Noel Que trazes pra mim Um ovo, dois ovos Três ovos assim O balão vai subir Vai carim da garota O céu é tão lindo Você não sabe se preparar as coisas de Natal, entendeu? Já mistura um pouco É Mas só, só Primeiramente, boa noite Obrigado à presença de todos Obrigado ao Bar Ao Vivo Ao Cris E a todos os que estão trabalhando essa noite A gente espera que vocês aproveitem a noite Como a gente pretende aproveitar Dando risada e cantando Muito obrigado Parou o violão Então eu tenho que conversar com vocês Boa noite, São Paulo